Bom, minha gente, hoje vamos falar de mais uma perseguição do presidente da Federação Pernambucana de Futebol à imprensa de Pernambuco. O coroné Evandro Carvalho proibiu os repórteres do rádio esportivo de ficarem atrás dos gols, como costumeiramente ficam desde que eu me entendo por gente. Ah, antes teve a proibição de circular nas entrevistas, teve até proibição de entrevistar na arquibancada, teve a ditadura de não cumprir a lei, que é deixar a CDP credenciar os cronistas esportivos, e a Federação Pernambucana de Futebol contra a lei credencia quem ela quiser. Vamos falar do coroné, aqui no canal WA Repórter 100. Senta, que lá vem madeira. Olá meus amigos ligados aqui no nosso canal WA Repórter 100, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje audiência triplicada, muita gente do mal, do mal querendo gravar esse vídeo, mas tá aí no YouTube gente, tá aí no YouTube à disposição de quem quiser. Olha, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia, com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro e sem depender de chefe banana. Isso aí, o meu chefe sou eu mesmo. Então, entenderam né? Bom, vamos hoje falar do coroné Evandro Carvalho da Federação Pernambucana de Futebol. Bom, aqui tem uns dois vídeos já que eu já dei uma regrada, mas parece que quando ele é contrariado, ele dá uma resposta. E todo mundo fica caladinho. Nem todo mundo fica caladinho. Bom, eu queria pedir pra vocês pra fazer isso aqui, pra impulsionar o nosso canal. Você que gosta do nosso trabalho, faz isso aqui ó. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho pra receber as notificações. Isso, minha gente. E, obviamente, aqui na tela tem um QR Code. Se você acha que vale a pena colaborar, incentivar o nosso trabalho, você faz aqui no QR Code ou aqui no endereço do nosso Pix. wlaraujo.com Que fica aqui ó. Na descrição de todos os nossos vídeos. O dia todo. Beleza? Qualquer valor será muito bem-vindo. E quem ajuda, eu coloco o nome na tela. No vídeo seguinte e faço um agradecimento. Beleza, gente? Bom, o que me fez gravar este vídeo? Muitos pedidos, minha gente. Muitos pedidos. Você sabe por que eu recebo muitos pedidos? Porque muita gente não fala com medo. Medo de represália. Medo do coroné. Medo de tudo. Porque esse é o sistema do ditador. Que fala com o teu chefe. Te proíbe de entrar em campo. Corta a tua entrevista. Quando você manda a pergunta, corta a entrevista de vestiário. Ameaça a imprensa. São os ditadores. E o que mais me incomoda é torcedor dizer, ah, a imprensa faz isso. É por isso que o futebol do Pernambuco está assim. Se não fosse a imprensa, meus amigos, o futebol do Pernambuco já tinha fechado. Porque com tanta coisa errada que acontece no futebol do Pernambuco, se a imprensa não falasse, ia triplicar as coisas erradas. Tri-pli-car. Bom, vamos entrar no assunto aqui. Porque quem me... Quando eu li essa notícia, eu tremi. Eu tremi. Mas aqui tem um passo a passo, porque aqui não tem nada de embromação não. Na tela. Meu amigo repórter João Vítor Amorim, que também não engole sapo. A Federação Pernambucana de Futebol proibiu a presença de repórteres do rádio atrás dos gols, já no Clássico de amanhã. Engraçado que vamos para a terceira rodada e isso foi proibido agora. Agora, ontem, a imprensa esportiva criticou a Federação por ter liberado jogos no Arruda sem os laudos definitivos. Coincidência, né? Não tá aí na tela não, mas o João ainda tweetou. É a última vez que ele reclama sobre isso. E aí, muitos amigos me mandaram. Muitos, muitos. O ato da Federação Pernambucana de Futebol, publicado 18 de janeiro, hoje é 19. Na caladinha da noite, pra não dar tempo ninguém recorrer. Mas vamos ler aqui, porque aqui é o seguinte, eu mostro os dois lados da história. Gente, aqui, quem não gosta da imprensa, quem não gosta da imprensa, por favor, saia. Porque aqui, a imprensa é necessária pro nosso país. Necessária pro nosso país. Eu vou ler o ato do presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Na tela. Cumpra-se 18 de janeiro de 24, Evandro Carvalho, presidente. Vamos lá. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, no uso de suas atribuições estatutárias e legais, resolve. Deixa eu botar até... Eu vou aumentar aqui minha letra, porque... Considerando o disposto da Lei Geral do Esporte, Lei 14.597, que determina expressamente ser da única e exclusiva competência da entidade dirigente das competições, designar o local de trabalho da imprensa nas dependências dos estádios do futebol. Normal. Considerando que teremos no presente campeonato jogos com transmissão pela detentora dos direitos de televisionamento para filmagem e divulgação ao vivo de diversos jogos, iniciando-se pela partida Esporte Santa, a realizar-se 20 de janeiro de 24, na Arena Pernambuco. Considerando a necessidade do entendimento da Federação de organizar e padronizar a questão do trabalho da imprensa. A Federação quer padronizar o trabalho da imprensa, quer ensinar a gente a trabalhar. Respeitando e cumprido o disposto da Lei Geral do Esporte, considerando finalmente no entendimento da Federação a necessidade de acompanhar os movimentos de evolução e modernização da realização desportiva entre entidades, clubes e imprensa, em especial tomando como exemplo o Estado de São Paulo Guardou, né? Tomando como exemplo o Estado de São Paulo e quase totalidade dos países da Europa, que já adotam a presente medida há mais de um ano. Resolve Determinar que a partir dos jogos com transmissão de TV aberta, os profissionais da imprensa de rádio não poderão se posicionar no campo de jogo, devendo realizar o trabalho de transmissão nas cabines de imprensa, restando reservada a área interna de campo de jogo para a rede detentora dos direitos de TV e fotógrafos. Aí é onde este nobre repórter entra. Ele falou que São Paulo, ele está copiando São Paulo. Na tela, recebi mais de 20 desse hoje, viu? Vamos lá. Posicionamento no gramado e janelas de entrevistas. A cereja do bolo Repórteres de rádio e web rádio devem permanecer somente nas linhas de fundo. Não é permitido deslocar-se durante o jogo. Entrevista com os atletas poderão ser realizadas somente ao final da partida, conforme a orientação a seguir. É proibida a produção de vídeos ou entradas ao vivo lives nos jogos. E aí, minha gente, está o desenho onde os repórteres ficam em São Paulo. Atrás do gol. Atrás do gol. Eita, rapaz. E agora, vamos aqui fazer um breve comentário sobre isso. Porque tem outra treta hoje. Olha aí na tela. Cláuber Santana, do Timbucast, publicou. O Náutico havia negado o pedido do Maguari para liberar os aflitos para o jogo contra o esporte. O Náutico não quis liberar os aflitos para o jogo contra o esporte. Foram várias tentativas, até que a federação obrigou o Náutico a ceder o seu estádio com base no regulamento geral das competições. Torcida ficará na parte visitante e a sede estará fechada, inclusive, para o sócio do Náutico. Ô, gente. Evandro Carvalho, quem vai falar com você aqui é um amigo, não é inimigo. Porque eu já lhe disse isso. Trocamos mensagens, eu lhe dizendo que você persegue a imprensa esportiva de Pernambuco e você jurou que não persegue. Persegue. Você não cumpre lei federal que o credenciamento da imprensa esportiva são das associações e não de CBF nem de federação. Você não cumpre lei federal. Não cumpre. Bom, o que eu vou lhe falar aqui é de um amigo. Porque se eu fosse inimigo, eu ficava caladinho aqui e não falava. Porque, Evandro, seu apelido, seu apelido, ninguém lhe conta não porque está cheio de babão aí na federação, mas seu apelido nos bastidores do futebol é mentirinha. Se ninguém nunca lhe falou isso, eu estou lhe falando aqui. É o seu apelido nos bastidores do futebol de Pernambuco dito por vários e vários dirigentes. Poucos falam, mas comentam com a gente. Olha, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Inclusive, Romero Jatobá, Romerito Jatobá, o filho, filho do ex-presidente do Santa Cruz, está aí gravado, viu, Evandro? Já falou isso na Câmara de Vereadores do Recife, dizendo que o senhor é um grande mentiroso do futebol de Pernambuco. Então, a gente precisa começar a punir os CPFs, a punir as pessoas que saem de casa, não para ver um evento esportivo, mas saem de casa para guerrear, saem de casa com o intuito de brigar, de fazer aquela grande covardia e canalice nas ruas do Recife. Então, V. Exª está de parabéns quando traz um projeto dessa importância aqui para casa, mas a gente precisa se responsabilizar. A polícia militar do Estado de Pernambuco precisa tomar a frente desse debate, que deve ser liderado pelo órgão que rege as competições de futebol aqui no nosso Estado, que é a Federação Pernambucana, e que aqui, para nós, todos os vereadores e vereadoras, a Federação Pernambucana é extremamente omissa quando se trata desse assunto. A Federação Pernambucana, que tem o seu representante, o presidente Evandro Carvalho, que a gente conhece bem, gosta muito de contar história, de mentir bastante mas apresentar soluções, não apresenta. Então, o futebol de Pernambuco, hoje, vive um retrocesso. Os três grandes clubes da capital estão em momentos difíceis, inclusive financeiramente, enquanto a gente vê, pelo balanço apresentado da Federação Pernambucana, é a única entidade do futebol que cresce no Estado, inclusive financeiramente, é a Federação. Enquanto seus clubes estão muito mal das pernas, em nível esportivo, em nível financeiro. Se comenta até, viu, Evandro, que se o senhor disputasse um campeonato com Pinóquio, Pinóquio, está lembrado que é Pinóquio? Pinóquio seria o segundo colocado. Eu não quis acreditar, não, mas quando eu li esse documento da Federação de São Paulo, que não bate, não bate com o que o senhor falou na sua determinação da Federação Pernambucana de Futebol, dizendo que é igual a São Paulo, igual a São Paulo, e São Paulo não é assim, São Paulo libera o repórter atrás do gol, e o senhor disse que está igual a São Paulo, e não é verdade. Eu não quero acreditar, Evandro Cavalho, que você é mentiroso, mas parece que num documento e no outro, é sim. Evandro, a informação que eu obtive é que você está com raivinha, porque a imprensa baixou o cacete, com razão, depois que descobriu que os laudos do José do Rego Maciel, que precisa de aprovação dos órgãos competentes do estádio, não estavam legais para ter jogo no Arruda, e pasmem os senhores, você, Evandro Carvalho, deixou o Santa Cruz jogar duas vezes no Arruda, quase 30 mil pessoas, sem laudos, sem os laudos completos, sabe o que significa isso, Evandro? O torcedor do Santa Cruz correu risco de vida, me desminta, me desminta, sem laudo, para mim, é correr risco de vida, você entra numa boate sem laudo, ou no estádio pode entrar sem laudo, ah, mas aí, o GE publicou a matéria, lembro se foi o GE ou foi o ENE 45, que a Secretaria de Defesa Social disse que, antes do campeonato, o Arruda já estava sem os laudos, e você, Evandro Carvalho, deixou a torcida do Santa, será que foi para ajudar o Santa nas arrecadações? É o que estão dizendo por aí, deixa aí dois jogos, irregularmente, arriscando a vida do povo, Evandro Carvalho, não sou eu não, Evandro, tem áudio seu rolando aí até hoje, da final da Copa do Nordeste, áudios onde, a sua voz, a sua voz, diz que a Ilha do Retiro tem mais gente do que a capacidade do estádio, todo mundo viu isso e ficou por isso mesmo, então a gente chega à conclusão que você já é acostumado a fazer isso, Evandro, a ligar para diretor de rádio para intimidar jornalista, já ligou para a Rádio Clube, já ligou para a Rádio Jornal, uma vez, tirou até Zé Joaquim dos debates da Rádio Jornal, você é acostumado a fazer isso, agora eu quero fazer um pedido de coração para você, Evandro Carvalho, liga para o meu chefe, o Elitaraújo, aqui é um clone, liga para o meu chefe, para me criticar, liga para o meu chefe, outra crítica que eu quero fazer aqui aos chefes das equipes esportivas de Pernambuco, o Eliton, você é doido, vai criticar os chefes, nunca mais você vai ser contratado, estou nem aí, são meus amigos, eu sento agora e tomo uma cerveja com qualquer um, porque chefe de equipe esportiva aqui de Pernambuco, eu só conheci três, da minha época, três, que jamais aceitariam uma nojeira dessa, Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz, e Adeval Barros, teve outros chefes antes de mim, Ivan Lima, não sei, não sei, não conheço, mas atualmente, gente, são uns bananas, meus amigos, são uns bananas, porque o repórter critica, o chefe fica caladinho na moita, os chefes das equipes esportivas de Pernambuco, fazendo papel de banana, engolindo essa vergonha de Evandro Carvalho, ah, mas ele está na lei, está na lei, no regulamento, duas rodadas já teve do campeonato pernambucano, estava todo mundo trabalhando, quando a imprensa criticou ele, porque liberou o Arruda, o Arruda irregularmente, ele proibiu o pessoal de ficar atrás dos gols, e vai fazer outra gente, vai ligar para a chefe de equipe, porque Evandro Carvalho é o coroné senhorzinho Malta, é o ditador do futebol de Pernambuco, ditador do futebol de Pernambuco, mas ele jura de pé junto que a imprensa é amiga dele, a saideira, vou chamar a vinheta, deixa o like, quem não é inscrito se inscreva no nosso canal, e aperte o sininho para receber as notificações, na tela tem um QR Code, estou nervoso, QR Code, ajude o repórter, incentiva o nosso trabalho, qualquer valor será muito bem-vindo, para finalizar, eu queria dizer só o seguinte, vou dizer mais uma vez aqui no meu canal, Evandro Carvalho, torcida de Pernambuco não gosta de você, lhe acha um incompetente ditador, a imprensa esportiva não gosta de você, ah, você está generalizando, claro que não, não vou generalizar, porque tem gente com medo, os chefes das equipes tem medo de Evandro Carvalho, então, torcida não gosta de você, os dirigentes do futebol de Pernambuco na sua frente, a tapinha nas costas, tudo em fala de você, inclusive lhe chamando de mentirinha, torcida não gosta, imprensa não gosta, os dirigentes não gostam, pede para sair, Evandro, ah, mas eu sei, você não sabe porque a federação é uma manja, tem até mesada da CBF, ou eu estou mentindo, eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim e deixa seu comentário, saúde acima de tudo.